Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade Quem você quer eliminar do BBB 22, oitavo paredão, participe! Atualização, enquete UOL Quem você quer eliminar do BBB 22, oitavo paredão, os emparedados, Gustavo, Pedro Escube, Vinícius Ver resultado parcial Atualização, 23 horas, segunda-feira, 14 de março Resultado parcial, total de 165.947 votos Primeiro, Vinícius, 71,70% Segundo, Gustavo, 21,27% Terceiro, Pedro Escube, 7,03% Desculpeado, Rodrigo Escube, 21, molds,Outro Mice Ariadine Messe, 70, läuft e umato. Legenda por Sônia Ruberti